Vamos pular junto! Pera, pera, pera! Então vamos lá! Um, dois, vai! Segura! Segura! Sobe, Robin! Tamo junto! Eu vou tentar pular na cara! Eu vou tentar pular nele! Que ideia de louco! Ah não, essa é a pior ideia! Se você parar pra pensar, se a gente cair, a gente vai voltar tudo! Não, 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 não quero voltar! Vamos cair junto, Robin! Vem! Não, vamos tentar pegar o braço, Beto! Tentar descer pelo braço! Eu não sei se eu vou subir mais! Eu vou tentar puxar meu corpo máximo pra trás! Não! Cai! E o pior é que se você cai, Robin, não tem mais volta! Eu tô no meio da água! Ah não, tá de brincadeira! Pera aí! Tem volta sim! Acho que tá pra sair daqui! Não dá! Não, não! Não, eu acho que isso não foi feito pra gente pular na estátua! Agora vamos lá! Tchau! Vamos pular! Ah! Que que é isso? Não, não! Não, Robin! A mão sumiu! A mão da estátua sumiu, Robin! A mão sumiu e eu tô na água, cara! É a pior coisa que podia acontecer! A estátua perdeu suas mãos, mas nós acreditamos que ela ainda está por aqui! Vamos pular! Vambora! 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 Tchau.